Ainda dizendo assim, ai é uma pena que eu sou casada, ai eu, por que? Ai ele ficou te achando delícia, ai eu, ai, mas eu sou fiel, ai eu, ta bom. Ai ele, mas um dia a gente se bate por ai, eu, ta bom. Sou fiel, minha buceta não é, minha buceta é de aluguel, paga 10 mil que eu te levo pro motel. Se pagar mais 5, eu te dou até o meu anel. Agora tenta roubar alguma coisa, que eu não vou embora a pé. Obrigado.